Fala, minha faxineira e meu faxineiro! Bora! Hoje vou ensinar a você como passar um desinfetante no chão. Bora! Você está no Cozinhando com Cabeça. Hoje vou ensinar a vocês como passar um desinfetante no chão de uma forma muito eficiente e fácil e mais legal. Nós estamos sempre passando de uma forma errada esse desinfetante no chão. Eu não sei se você já chegou a ler o rótulo do seu desinfetante, mas ele fala que é para você diluir sempre ele em uma quantidade X de água. Nesse caso que eu estou usando aqui é da Wall Perfumes, que eu tenho o costume de usar aqui em casa. 90% das vezes que você sempre fez, você pega uma tampinha aqui para o couture no chão, certo? Está errado! Você vai diluir em 3 litros d'água 100 ml do produto. Cada tampinha dessa aqui é 25 ml, então você dilui em 1, 2, 3, 4. Você vai pegar aqui o seu paninho de chão, que nós sempre temos um paninho de chão nessa vida, quem não tem? E olha, joga no seu baldinho, posseiro, rodinho na mão, paninho no chão e vamos passar um paninho que também faz parte. Olha a cozinha, fica cheirosa! Apesar que vocês vão sentir o cheiro aqui na minha cozinha, mas eu estou aqui cozinhando, eu sei que está cheirosa e limpa. Olha que espetáculo! E o que é legal? Você vai ter aqui bastante líquido e bastante produto para você poder passar na sua casa inteira. Espero que você tenha gostado dessa dica. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Cozyando com a Cabeça. E vamos arrumar a casa que faz parte também. Lava a roupa todo dia, que agonia.